Ai, que emoção! Conseguiu! Quantos dias na fila? Dois. E qual é a sensação agora? Alívio, vou poder dormir e dar o presente de aniversário da minha filha. O preço do ingresso variava entre R$ 290 e R$ 720. Alexandre comprou dois, gastou R$ 1.400 e também ficou muito emocionado quando pegou os bilhetes na mão. O sonho da minha filha é o presente de aniversário dela, vai fazer agora, dia 18. O sonho dela era isso aqui, e eu ralei, e hoje eu dormi aqui e consegui, graças a Deus.